A briga do avanço do finalzinho de prova não tem nada definido, praticamente empatados nesse momento, o Flamengo Briga aqui, briga aqui 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 A briga aqui Blade o Flamengo, bem vante, vem finalzinho de prova Almeiva o risco no finalzinho de prova Assume a liderança e ça ordre cette Shang Luf Ho, Flamengo Cruza em primeiro quoi, Flamengo E segundo o Piraquê No Atafogo Vem próximo Cruzar em terceiro Piraquê V Na quarta colocação O Estadual do Guanabara E o clube de regadas de janeiro Com o Guirreiro, vinte de janeiro A quarta colocação O clube de regadas de janeiro